Olha só, quando eu fiz essa pergunta, o que você está fazendo hoje para surpreender o seu cliente, é normal você não conseguir uma resposta imediata. Você tem que pesquisar. Por quê? Porque não é geralmente a nossa preocupação, ou não é a nossa prioridade. Geralmente a nossa prioridade é vender. Então é muito mais fácil você ir em um evento de marketing digital como conversão extrema, do que no evento sobre como deixar o cliente super, hiper, mega satisfeito. Agora, qual verdadeiramente deve ser o seu foco? Vender ou surpreender o cliente?